Tentando ser o mais pragmática possível, os animais pegam ou transmitem o coronavírus? É disso que vamos então falar muito rapidamente. Hoje, 18 de março de 2020, e segundo a Organização Mundial de Saúde, não, os animais domésticos não contraem nem transmitem o Covid-19. Paixão, mas eu ouvi dizer de um caso de um cão da China que foi infectado. Existe, efetivamente, uma senhora na China que estava doente, estava com o Covid-19 e tinha um animal de estimação, um cão, não era um cão, e fizeram, efetivamente, um teste na saliva do cão e deu positivo, uma margem muito baixa, mas deu positivo. Ok, o que é que isto significa? Significa que ele está infectado? Não. Significa que o cão, assim como o gato, podem ser portadores e transportadores, se isto fará sentido, do vírus. E aí vamos para uma parte muito importante. Se tu ou alguém que tu conheces está infectado com o Covid-19, não devem estar em contato com os animais de estimação. Porquê? Eu estou aqui com a minha cadela, beijinhos, festinhas. A minha cadela, mesmo que não fique infectada com o vírus, ela vai ficar com o vírus. Ela vai ser uma transportadora autêntica. Ela vai espalhar, ela vai ser uma portadora. Estamos a falar da minha cadela como podia estar a falar? De um esquadro, de uma borracha, de uma chávena, qualquer coisa. A partir do momento que nós estamos infectados, onde tocamos, as coisas que tocamos podem ser transportadoras do vírus. Ou portadoras, no caso, dos animais. Então, qual é a diferença? Eles podem ser portadores, mas não só... A diferença é radical. A diferença é que o teu cão não vai ficar doente. Portanto, se ele não apanha a ti, muito menos vai transmitir a outra pessoa ele a doença. Mas, tal e qual, como em qualquer outro objeto, uma maçaneta da porta, qualquer coisa, uma roupa, a pessoa que está doente, em qualquer coisa que toque, vai deixar o vírus. E, portanto, é um perigo. Tu estás numa casa, imaginemos, de quarentena, porque estás com o vírus, e estás a tocar no teu animal, e depois o animal sai, e vai ter com a tua mãe, com a tua avó, com o teu filho. Whatever. Paixão, mas como é que tu garantes primeiro? Não garanto nada. Estou a tentar ajudar a passar a palavra daquilo que tive a ler, e que acredito, nós estamos em época de crença, mas não é em crença naquilo que nos partilham dos grupos de WhatsApp, e alguns malucos e dramáticos, que mesmo que sejam verdadeiros, a seu tempo vão chegar a nós. Portanto, cuidado com as informações e com as fake news. O que eu estou a tentar fazer é ler tudo o que há até agora, que tenha sido lançado pela Organização Mundial de Saúde, e isso sim, é nisso que nós temos que nos agarrar, tentar juntar e tentar explicar, neste caso específico, dos animais. Porque foi uma coisa que obviamente me preocupou. Tenho três cadelas, não é verdade? E preocupou-me ainda mais o facto de tantos animais terem sido abandonados num espaço tão curto tempo. Foi assustador. Então, não garanto nada, mas o que é que leva a crer que realmente os animais não apanhem o Covid-19? Por causa do RNA, portanto, segundo se sabe, este vírus, em específico, precisa, precisa, precisa do RNA humano para se desenvolver, para se sobreviver. E, portanto, o RNA humano é diferente do RNA canino, assim como o DNA humano é diferente do DNA canino. Portanto, ah, paixão, mas existem mutações e tal. Existem, claro que existem, mas as mutações. É muito mais provável que este vírus ganhe resistência a temperaturas ou a medicação do que propriamente adaptar-se a um RNA diferente. Neste momento, esta informação é informação com as fontes mais fidedignas que eu vos posso dar. Espero que seja um bocado esclarecedor para quem ainda pudesse ter algumas dúvidas. Para quem não tem mais dúvidas, de certeza também já não está a ver este vídeo. E, portanto, obviamente que se eu souber, isso vier a ficar provado que, efetivamente... Eu falo nisto porque muita gente me envia muita coisa sobre cães, tipo, do género. Olha aqui, afinal, depois de eu ter feito uns stories, olha aqui, afinal, se calhar, segundo aquilo que eu estive a estudar, é isto. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.